A cena se repetiu. A população foi mais uma vez para a rua no final da tarde de terça-feira. Mas dessa vez, o protesto foi diferente. Um acampamento foi montado em frente à prefeitura no final da noite. Cerca de 25 pessoas estavam no local. Eles querem ser atendidos para expor uma série de reivindicações. A exclusão da aviação presidente do processo licitatório era uma delas e acabou se concretizando no final dessa quarta-feira. A gente vai ficar por um tempo indeterminado até que a prefeitura e a Câmara nos atendam e converse conosco sobre as reivindicações que a gente fez na manifestação de ontem, pedindo a redução do aumento da tarifa, da passagem por completo. O grupo de manifestantes exigiu melhores condições de transporte público, saúde e educação. O principal alvo dos protestos foi a empresa que presta o serviço de transporte público no município. A principal reivindicação é demonstrar que os dois ideias que foram colocadas pelo prefeito não representam a população. Por quê? A empresa continua tendo os lucros abusivos e os impostos que serão onerados. Mas a população mostrou insatisfação também com outros serviços. A saúde aqui em São João está zero, então vamos tomar chá, que é o que tem no mato, é o que a gente está podendo pegar, infelizmente. Eu não sei se eu ando de ônibus ou se eu compro pão. Eu não sei se eu compro remédio ou se eu como. Mais uma vez, o protesto ocorreu em clima de tranquilidade e teve o acompanhamento da polícia militar. As manifestações aqui estão ocorrendo de forma pacífica. Nós já demos os parabéns para todos os participantes aqui, através do seu representante. O objetivo principal é a manifestação, é o exercício da democracia e sem qualquer ato de vandalismo. E se os jovens prometem resistência para permanecer na porta da prefeitura, os mais velhos fazem questão de participar com uma mensagem clara que tem sido transmitida em todo o país. Muda o Brasil! Está ruim do jeito que está! Muda!